A questão do vice, decidimos que não reconduziríamos o vice Mourão para disputar as eleições, ele disputará com o nosso apoio o Senado pelo Rio Grande do Sul. O que estamos vivendo, os que já morreram e os que ainda irão nascer. Tudo isso embasado na tradição, que é o repositório da prudência, a sabedoria do senso comum, enraizada na larga experiência da natureza humana. Cheguei aqui como vice-presidente do presidente Jair Bolsonaro, e ele sabe perfeitamente que tem toda a minha lealdade e apoio irrestrito em seu projeto de reeleição. Que considero fundamental para que continuemos a dar os passos necessários no rumo das soluções para que o Brasil atinja o seu destino manifesto, e que é sermos a maior e mais próspera democracia liberal ao sul do Equador.